Olá, queridos amigos da Rede Vida. O perfume da Rosa Azul hoje reflete sobre o cansaço. O filósofo sul-coreano Byung-Chun Han, professor de filosofia da Universidade de Berlim, nos diz que estamos vivendo em uma sociedade do esgotamento e do cansaço, que se materializa com a cobrança excessiva por produtividade, pela alta performance e exigência de resultados. Tudo isso sobre o pano de fundo da positividade. Ou seja, cobra-se e exige muito de alguém com um argumento bom. O resultado é que as pessoas não se levantam mais de suas camas apenas cansadas fisicamente, mas estressadas mentalmente, porque são cobradas a todo momento, chegando ao limite, à explosão, perdendo a sua saúde física e mental. Chun Han nos alerta a termos cuidado com a forte onda das cobranças do eu consigo, eu vou e faço, você tem que ser assim, você tem que fazer isto ou aquilo. Segundo ele, essas frases de feito podem parecer inofensivas, mas não são, podendo gerar o aumento significativo de doenças como a depressão, síndrome da imperatividade e bournon. Esforce-se para ser melhor e se respeite. Professor Fernando Tadeu para a Rede Vida. A liberdade para construir um mundo melhor. Tchau, tchau.